A gestão democrática em nosso país é um processo que vem sendo vivenciado ao longo dos anos por toda a sociedade. No que diz respeito ao âmbito político, foram ocorrendo mudanças em todos os seus segmentos e a escola, como instituição que tem como compromisso socializar o saber historicamente construído, não poderia estar alheia a todas essas mudanças. Muitos autores concordam que falar de gestão escolar é primeiramente falar da história, pois entendemos que desde a chegada dos padres jesuítas ao Brasil, pode-se dizer que foi o início da educação brasileira. O autor Gonçalves, em 2015, resumiu que o contexto da educação no Brasil teve por muitos anos a religião como principal influência. Inicialmente, através da educação jesuítica e, 210 anos mais tarde, passou pelo Império e, posteriormente, pela Primeira República. Porém, a estrutura patrimonialista e autoritária do regime anterior permaneceu. Os movimentos sociais e políticos vivenciados pelo nosso país pediam urgentemente que o povo buscasse sua democratização. E, em meio a essa luta política, a escola também buscava reafirmar a sua função ética e social, garantindo seu papel diante da sociedade. Repensar o modo pelo qual se daria a gestão dos espaços escolares era fundamental na instauração de uma educação democrática. Foi nesse contexto que a gestão escolar, em uma nova forma caracterizada principalmente pela descentralização do poder e pela autonomia, se redimensionou e, gradativamente, se instaurou nos sistemas de ensino como gestão democrática. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Aguardo sua matrícula. Graças a todos!